Áudio 1, tomada 2, ação! Então vamos aproveitar, fazer tudo o que tem que fazer e deixar isso tudo para ela, porque vai ser que ela vai se tirar aqui. A gente está gravando desde ontem, ontem foi das 10 às 8 da noite, mais ou menos isso. A gente gravou os efeitos, principalmente os efeitos que deu mais trabalho, porque teve muita questão do ângulo, teve a questão do teste, tem que gravar cenas só com um personagem, depois só com outro, depois pode juntar, esse tipo de coisa, então é o que mais demora. Hoje está fluindo bem, teve as cenas de diálogo, os atores estão afinados, estão com expressão boa e deu para matar rápido. Estamos esperando que até às 3 da tarde, hoje a gente termine de gravar tudo, e rever se falta alguma coisa para gravar. A questão é a seguinte, dirigir com o Davi é massa, a gente já trabalha um bom tempo juntos, já são mais de 3 curtas gravadas juntos, então é um escuta o outro, entendeu? Aí dá para trabalhar bem, a gente discute em algumas cenas, mas é tranquilo, muito tranquilo. Sim, então, o trabalho do Paniclo foi legal, foi dois dias de gravação, o primeiro dia foi bem cansativo, o segundo dia o pessoal está mais afinado, está mais apontado, está mais direcionado, então correu mais ou menos conforme eu achei que ia acontecer, achei que a gente acabou um pouquinho mais cedo, mas não foi o caso, porém, as imagens ficaram muito boas, repito, a direção do filme não é minha, eu só tive uma coordenação ao lado do diretor, ou seja, parece que teve direção, direção em primeiro lugar do Wilson, mas o Wilson é um cara bem capaz e, cara, foi um trabalho bem bacana e eu estou bem contente com a performance dos atores, a energia deles de brincadeira e ao mesmo tempo que seria dar um serviço. A expectativa agora são uns 4 a 6 meses na parte de edição, a pós-produção, onde a gente vai fazer primeiramente a escolha das melhores cenas, aonde vai fazer os cortes. O filme é muito divertido, é muito espirituoso e eu gosto bastante de trabalhar com isso, eu nunca me vi fazendo cinema, mas eu gostei bastante, eu sempre me vi fazendo baixado, eu já fui como assistente de produção, já fui para auxiliar de ficar computando áudio, já fui de maquiagem, hoje eu estou aqui como maquiagem, para ajudar na maquiagem, mas para tudo que ele precisa ele me chama. É um pouquinho complicado, porque você tem que chegar aqui mais cedo, você tem que maquiar, você tem que passar todo aquele branco, tem que tomar a cabeça com o vestido e tal, mas a maquiagem em si não é tão complicada, que é mais um aspecto de olhos e tudo mais. Eu faço a Tormenta e esse é um curta que explica a origem dessa personagem, como ela surgiu. Está sendo divertido, conhecer pessoas novas, é a primeira vez que eu tenho que passar por um processo de transformação assim tão, como é que eu posso dizer, detalhado, grande, só que já estamos ficando expert em pintar rapidamente. Um pouco cansativo, mas é cinema, né? É outra linguagem mesmo, a gente acaba ficando bastante tempo no nosso canto, se concentrando, dando umas dormidas. E aí quando a gente entra para a cena, a gente tem que estar com bastante foco para que a coisa caminhe do jeito que tem que ir, né? Pelo que eu estou vendo ali, algumas cenas já, estou achando que a fotografia está muito bonita e acho que vai ficar massa, acho que a galera vai gostar. Espero! O trabalho está muito legal, a equipe é muito divertida, a gente está se divertindo horrores fazendo esse filme e é muito gostoso fazer esse trabalho. Meu personagem é um policial mais antigo do DOPS e nesse trabalho ele está querendo mostrar serviço para não ser demitido da função dele, porque está mudando o governo, né? Toda a estrutura de governo e tal. Enfim, ele quer mostrar serviço para poder estar no top dos policiais lá, mas não dá muito certo. Mas enfim, vocês vão saber no fim do que foi, né? Eu peguei uma temporada em maio agora de teatro que foi bem pesada, então eu, a Tati e o André estamos bem cansados assim, mas estamos superando aqui. A fotografia está ficando muito bonita, as cenas são muito legais, a locação é muito diferente, é muito legal, entendeu? Vocês, assim, esses recortes simétricos e assimétricos aqui, né? Eu sou o agente do DOPS, agente mais novinho, tem o Miguel e eu sou o Júlio. O Miguel é mais velho, cheio de encrencas e eu sou o mais novo, tenho que amenizar, que está todo mundo com calma, como fazer, é pressão, mas é pressão um pouco mais comedida. Bom, eu faço o Sandro, estou gostando bastante de fazer essa linha de personagem, fazer, não sei se chega a ser um quadrinho, mas tem referência de quadrinho. Eu trabalho com uma equipe legal, a galera super comprometida com o trabalho, né? E o Sandro é um cara, um desenhista, que se envolveu com uma empresa, com contratos, tem uma galera investigando tudo isso e ele acaba sendo um laranja dessa história toda aí. Mas, na verdade, ele desenhou uma personagem super poderosa, que no final acaba salvando a vida dele aí, de algumas pessoas. O cinema é assim mesmo, é a arte da espera, né? O cinema. A gente espera mais do que filme. Mas é legal, gostoso fazer cinema, gosto bastante de fazer. Tinha até um tempinho que eu não fazia cinema, estava com saudade de estar no set de filmagem, sentia essas sensações que o cinema fala na gente. Estou gostando. Estou trabalhando aqui com uma sete de produção. Conheci toda essa galera, não conheci ninguém. Bem legal, bem bacana, bem diferente. Cada dia o Davi pediu uma coisa diferente para eu arranjar. Sangue, rádio velho, tipo 800, sem bolinha. Micro-ondas, agora eu já tinha uma hora. Mas, assim, está sendo bem legal. Estou vendendo bastante dinheiro. Bom, a captação do áudio a gente fez com dois bums, né? Dois microfones, shotguns. Usamos um Fostex, um H4M, e fizemos captação direta, né? Eu espero, e vai ser um bom filme, porque a gente teve um bom carinho em captar tudo, em captar todas as cunhas que a gente tinha. E agora, juntando com a trilha, vai ficar um negócio muito bom. A primeira vez que eu participo aí de uma filmagem mais profissional, com mais gente, mais equipamento, achei bem massa. Eu gostei muito da equipe, não conhecia quase ninguém, só o Davi. Eu acho que vai dar um filme super massa, uma experiência muito legal. Eu trabalhei na produção, sou produtor, né? A gente mobilizou os recursos, a questão das pessoas, de locação, pesquisando locação. Até que achamos aqui em São Sebastião, né? A gente tinha a perspectiva de rodar na Asa Norte, uma cena do corredor, mas acabou que os diretores reconheceram que aqui seria o melhor local. Então, rodamos tudo aqui e isso foi muito bom, porque no final das contas ficou prático, né? Na edição agora, né? Isso vai demorar e é um filme que depende muito da finalização, porque tem efeitos, tem questão sonora, né? Vai vir muito forte. Então, vamos trabalhar muito aí, ou seja, a primeira etapa foi realizada, agora vem uma outra etapa. Eu só tenho a cabeça de círculo, foi excelente. Todo mundo tem que assistir, viu? Bom, vamos lá. Boa pizza, né? Boa pizza!